Quando tá na hora de levantar, bom, eu tenho que sair, é, também vou levantar aqui, é, tem que levantar. Olha só como é que ficou meu cabelito, aí aqui na frente ficou um pouquinho mais compridinho, pena que a minha franja ainda não cresceu totalmente, ela tá aqui, é ponto de tá um pouquinho mais pra baixo, mas, não sei. Agora eu vou gravar alguns lugares que mudaram, algumas lojas que mudaram. Olha só a situação do rio ainda, olha, tem uma barragem, tem um pouco de água que eles estão recolhendo, ali atrás tá a Pedra de Liberdade, olha só do outro lado, só tem um pouquinho também, tem muito mais. Vamos lá pra primeira mudança. Esse lugar que não tinha muro. Aqui dava pra ver uma horta, muito bonita. Eu acho que uma das mudanças mais estanteantes foram essa daqui, porque eles ainda estavam construindo, tava só o grosso realmente. Eles estavam há um ano atrás, eles estavam pintando isso aqui de branco, olha só, que lindo, tá agora tudo colorido. Isso aqui é uma creche, achei muito bonito, muito bonito mesmo. Nossa, vamos para a próxima, que é aqui bem pertinho também, e aqui do lado, só tava bem grosso também, quando eu tava aqui ainda. É esse prédio aqui, eu lembro que eles estavam colocando as primeiras pastilhas lá em cima, cortaram minhas árvores que eu não gostei. Eles também pintaram o muro da escola de azul, eu não gostei, dava melhor um verdinho claro. Não existia aquela lojinha de no mês, tudo um mês. Nem líder, consultório veterinário, e nem, que eu acho que é uma lojinha de doces, não tinha também. E nem o centro de atendimento ao cidadão. Três lojas juntos não tinham. E do lado de lá não existia o lanchonete litoral. Esse prédio aqui ainda não tinha essas partes marrom, ainda tava acabando, mas você tinha passado a papelaria pra cá. Também não tinha estimulado a responsabilidade, que nem a telinha daquelinha aventurinha. E por que não falar desse prédio, que aqui não tinha nada? Olha o prédio que já fizeram aqui. Aqui só tinha uma casinha velha. Aqui nessa rua pelo menos umas seis lojas são novas, só umas duas ou três perduradas. E por que não falar disso aqui? Nossa, estão arrancando essa terra. Nossa, tá bem diferente. Muito diferente. Essa farmácia também não existia. Aqui também abriram umas três lojas novas. Isso aqui também é diferente. E aquilo ali também. Isso aqui também é diferente. Que bom pra vocês verem pra cá. Teve duas ruas que eu passei embaixo. Mudou uma loja do lugar e outra. Tem outros dois lugares que eu passei aqui também. Aqui também não tinha essa loja, Manuxa. Tá num prédio histórico. Muito bonitinha. A loja é chique, né? Como quase todas as lojas aqui. Esse prédio com a placa de vende-se não estava pronto. Tava sendo construído. E aquele outro marronzinho depois da Grumar também. Muito bonitinho o prédio. Também não existia essa padaria Marilândia. Não sei nem de quem é. Esse prédio marronzinho que não existia. Nossa, ficou muito lindo. Eu lembro da casa que tinha lá os fundos, bem alta. E essa loja de noivas que antes eu exibia vestidos de noiva. E agora eu exibia roupas normais. Mas os vestidos estão guardados. Agora vamos para o meu caminho da caminhada. Ai, esse plantinho deu flor. Que legal. Antes dela era assim. Construíram um prédio muito bonito aqui. Nossa, como sente, né? Coisa de ostentar. Coisas bonitas, né? Ficou muito bonito. Muito chique. Imenso. Uma verdadeira mansão. Quando eu fazia a caminhada aqui, eles estavam construindo aquele prédio ali. E lá no finalzinho, estava quase pronta. Agora está pronto. Mas tem mais duas casas aqui, lá. Legal, estou construindo uma proteção ali. Muito bom. Mas eu preferi esse lugar com as árvores de antigamente. Agora plantaram uns árvores ali. Estou construindo essa casa aqui, além também. A gente já está chamando essa casa de prisão. Porque só tem muro. E eu não vi nenhuma janela até agora, né? Só uma portinha ali. Eu tinha falado duas casas a mais. Mas são quatro, cinco casas a mais. Tem mais uma ali. Outra aqui sendo construída. Outra lá. E outra lá no fundo. Está quase construída. E o prédio. Eles acabaram de construir, mas eu não vou ficar aqui mais. Achei muito massa. Eles trabalhando ali. Nem há um canto com café no supermercado, né? Sinto muita falta disso. A gente já vem correndo para o café. O que é? Você quer colo para o proteger da Débora? Você quer colo? Não pode. Você quer colo para o proteger da Débora? Você já me deu um raiado com a minha perna. Eu não vou te pegar, não. Vai, não. É, não vai, não. Vai, não. Eu não vou pegar assim, não. Está ficando fofinha. Lá no cantinho tem duas arapunas. Ela vem comer aqui. Ela pensa que o meu caçouro levanta cedo. Eu estou me lendo, Sérsica. Minha coisa, não. Ontem eu estava filmando a fachada das lojas. E eu só filmei mesmo as da avenida. E de três ruas, assim, que iam para onde a gente morava. Só isso. Nem filmei perto da igreja católica. Não filmei nada desses lugares, não. E ainda uma pessoa me parou para pedir quem eu era. Para que eu estava filmando. Sentido maravilhoso. Curioso, né? Curioso. Hoje eu vou de novo para a Colatina. Ver se resolvo algumas coisas. Da minha formatura ainda. Que foi cinco anos atrás. Tenho que olhar as fotos que eu ainda não olhei. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu tenho que aproveitar que eu estou aqui para olhar aquelas fotos. Porque eles já marcaram três vezes comigo. Já me enrolaram bastante, bastante, bastante. É da Fox. Fox. Me enrolaram demais. E eu vou lá. Prezi R$100 de desconto para cada vez que me enrolaram. Esse pó de dois chatinhos de pombo. Eles ficam rodando lá. E aqui em cima, olha. Ai, que bonitinho. E aqui em cima, olha. Ozinhozinho de tarde. Muito bom. Olha só o que temos aqui. Eu vou tirar a bundinha dela. E não, mas a Chiquinha ama comer isso aqui. Até ela, viu? Provo que é da família. Tira a bundinha. E aqui. 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 Tchau, tchau.